E fala rapaziada que eu tinha trazendo mais um vídeo pra vocês e eu sei que ficou um pouco difícil de notar porém eu cortei o cabelo mas assim foi só as pontinhas sabe coisa básica eu tô careca eu queria trazer um vídeo diferente eu queria ver junto com vocês uma conversa um pouco estranha digamos que assustadora no whatsapp eu gosto muito essas coisas então eu queria trazer aqui pra vocês vão ver se vai dar certo se vocês vão curtir e é isso então assistir até o final tá só para você tirar suas conclusões do vídeo eu sei que já não gostou no começo mas assiste até o fim bom já toca no site no blog aberto publicado por alan douglas bom a conversa num iphone eu já me sinto um pouco é merda nesse início porque eu tenho um moto g vai vamos lá de incorporar na conversa aqui muito assustador e vamos começar nina nina por favor me ajude onde você conseguiu esse número quem é você quiser praticamente que eu falo para todo mundo né que consegue às vezes meu número mas não por mensagem mas no telefone se já vivo ligou para mim se já vivo ligou para mim e falou assim alô você quer dar vivo eu falei isso engano ela não engana não é da vivo mano é da vivo não tem como se engano nada a ver o que eu falei sou eu natasha por favor me ajude estou preso em algum lugar e eu não posso sair é escuro e muito estreito mal posso me mover é tipo minha casa né de noite não sei como vim parar aqui tentei te ligar mas não tem crédito filho da p*** quem tá mexendo nisso ai meu deus fã de family não vou ganhar mais monetização nos vídeos é um trote né vou te denunciar para a polícia nina do que você está falando sou eu me ajude pelo amor de deus nina ajuda vida seus pais consegui desespero tadinha ô nina porra ajuda calma aí vamos entender a mina tá chamando ela de nina porém ela é a natasha e agora ela que chama natasha chamando outra de natasha um pouco confuso né não pode ser você sou eu quem mais seria por favor me ajude é um trote eu juro que não porque porque não acredita natasha está morta era minha melhor amiga e morreu ontem hoje de manhã foi no enterro dela quem é você e como conseguiu esse número começou a ficar mais interessante o bagulho não sei do que você está falando nina de onde tirou isso é estou preso em um lugar escuro e não posso sair entendeu por favor me ajude qual foi o último filme que vimos junto porque tá me perguntando isso nina pelo amor de deus me ajude se você é a natasha então deve saber disso qual foi o último filme que vimos junto não lembro é fui enterrada viva e você fica me zoando responde não se não te bloqueio não não faz isso você espera que eu me lembre acho que foi diário de uma paixão foi chamamos muito no final né que nota você tirou em biologia caraca mano acho que a minha menina é o que vai lembrar de tudo na vida né quantos passos você dá por dia eu não recebi essa nota é uma pegadinha natasha como pode ser você ontem mesmo tive no caixão não tem como ser você onde você tá não sei mal posso mexer é um lugar frio e escuro e fechado tá no coração de alguma menina aí desculpa piada meu deus natasha você foi enterrada viva você tá dentro de um caixão né sim caralho é acho que é isso mesmo mas como que me botou aqui eu te falei que ontem você foi dada como morte deve ser um desses casos deve ser um daqueles casos em que as pessoas parecem ter morrido e se estão enterradas vivas quer dizer que eu fiquei cataléptica porra não trava a língua e sim é uma palavra meu deus natasha vou chamar seus pais isso vai logo é porque eu estou começando a sentir falta de ar nina responde nina a dois minutos depois ó já demorou um pouquinho desculpa acabei de falar com seus pais caraca mas nós dá pra ver pela barrinha que quer muita coisa né mas não acredito de primeira mas mandei os prints já estão indo com uma ambulância ok nina mas manda eles se apressarem que eu não sei é porque te enterraram com o celular e quem teria uma idéia dessas vou deixar o corpo com o celular não sei nem quero saber só quero que me tirem daqui nina fala comigo cara respondeu depois de 2 minutos de novo natasha eu falei com o médico ele disse que é pra você se acalmar e respirar com calma até que tirem daí senão você perde o ar é pra você relaxar o máximo que puder porque a ajuda já está a caminho entendeu sim mas é difícil estou sem ar e entrando em pânico e parece que tem uma coisa roçando os meus pés será que são vermes para que não seja é cuidado com esses vermes tarados aí né calma você está imaginando coisas mas e se são vermes ou algum rato calma natasha estou ficando sem ar de verdade ajuda está chegando seus pais disseram que já estão chegando no cemitério tô falando com seu pai pelo telefone fixo mas ainda não chegaram não aguento mais nina quase não consigo respirar e eu te jura peraí deixa eu só parar aqui porque eu não tenho nenhuma coisa não tem os pais no whatsapp para mandar mensagem vou deixar aí no ar para vocês liga lanterna do celular mas não consigo ver o que é nina nina estou a dois quarteirões não tô aguentando mais é tô sufocando não tem não tem um ar manda meu pai se apressar por favor por nossa começou a mandar tudo errado agora virou conversa de funkeiro tô brincando tô brincando nina pelo amor de deus tem algo subindo minhas pernas nina por favor caraca nina começou a achar o bico do nada nina você está rindo e deu risada de novo não tem nenhuma ajuda vindo eu estava te entretendo para que você não pedisse ajuda a mais ninguém caraca velho que porra é essa nina eu tô sufocando fui eu que te dei o veneno que te deixou assim cataléptica e fui eu que tive a ideia de colocar seu celular no caixão para que você soubesse quem fez isso do que você está falando nina estou sem ar eu sei agora é tarde para pedir ajuda mas porque você fez isso e você ainda pergunta não lembra de quando roubou meu namorado martin mas isso foi há muito tempo a gente é criança eu vou parar por aqui porque tá muito bom tá começando a ficar muito estranha essa conversa mano a mina então a unha deixou o celular da outra pela se enterrada e vim falar com ela para ela zoar ela enquanto ela está morrendo cara que cusagem da você é louco eu acho que eu nunca teria essa ideia também porque eu não sou doente né bom galera eu vou deixar por aqui tem ainda o resto tá na metade ainda tem o final se você quer ver o final comenta aí que eu vou continuar com a série com a série não né vou fazer mais um episódio para terminar mas comenta aí se inscreve no canal se não for inscrito segue as redes sociais desse careca ter snap twitter instagram tudo em baixo confere que é muito importante e até o próximo vídeo tchau